E a gente volta falando do caso do recém-nascido encontrado na lata do lixo no banheiro do Hospital Regional de Estância. A Polícia Civil, lá de Estância, já identificou a mãe do bebê. De acordo com a Delegacia de Atendimento a Grupas Vulneráveis, é uma menor de idade. Um exame de sangue confirmou a gravidez recente. Ela vai ser encaminhada ao IML para realizar outros exames. O recém-nascido já recebeu alta médica. De acordo com a conselheira tutelar, Andréa Rodrigues Silva, o bebê está em uma casa acolhedora em Estância. O Conselho encaminhou um relatório ao Ministério Público.